Estamos começando mais um Trade Talks, o podcast da Trade Comunicação. Hoje recebendo o Altevir Dias Prado, que é presidente do Sindicato das Seguradoras do Estado do Paraná e Mato Grosso do Sul. Muito obrigado pela tua presença, Altevir. Eu queria de imediato que você já nos contasse quem é o Altevir. Bom, boa tarde. Obrigado pelo convite de estar aqui batendo um papo com vocês. Bom, o Altevir é um paranaense nascido na cidade de Cascavel, que já trabalhou em diversas regiões do país. Tenho 25 anos de mercado de seguros. Só isso? Só isso. Bodas de Prata, esse ano, há 25 anos. Trabalhei no Centro-Oeste, trabalhei em São Paulo, trabalhei no Rio Grande do Sul. Então, tenho Brasília, Goiânia. Tenho um conhecimento bastante grande do mercado segurador brasileiro. Paralelo ao mercado de seguros, eu também tenho um apreço muito grande pelas artes, pelo conhecimento, pela academia. Eu fiz três faculdades, sou professor de história, economista e filósofo. E mais uns estudos avançaram na área das ciências econômicas. Fiz mestrado em teoria econômica e sou doutor em desenvolvimento econômico. Então, essas duas áreas aí é o que, vamos assim dizer, o que me desenha melhor, tanto nesse apreço pelo conhecimento acadêmico, quanto na atuação do mercado de seguros. Muito bem. Quando você desembarcou no SINSEC, ou embarcou no SINSEC, para ser mais preciso, né? No final do ano de 2019, houve uma reestruturação na estrutura representativa das seguradoras no Brasil, no que se refere aos sindicatos patronais. E, nesta reestruturação, o Paraná ficou concedido à seguradora que eu exerço a minha função de diretor regional, né? E, nesse contexto, a gente apresentou a candidatura, o pleito, em um ano de 2020. E, desde então, estamos já no final do segundo mandato, à frente do sindicato. Teve uma curiosidade nesse meu desembarque, nesse meu embarque, na verdade, no sindicato, que foi no período da segunda gestão, o sindicato fez 100 anos, né? Então, a gente preparou toda uma comemoração, um ano bastante importante para o sindicato. E, servindo-se da necessidade de promover a cultura dos seguros, que é a atribuição da instituição, a gente usou muito este mote do centenário para cumprir com esse papel, quer dizer, dar mais conhecimento à sociedade, da existência da instituição, do papel dela, qual é a sua função, e, paralelamente, impulsionar a cultura dos seguros no estado do Paraná e do Mato Grosso do Sul. Importante que se diga que o sindicato, ele não representa só o Paraná, ele representa duas unidades federativas, que é o Mato Grosso do Sul e o Paraná. Perfeito. A gente sabe que os teus mandatos, os dois, né? Dois mandatos foram muito pautados em inovação. Ou seja, a marca Sindiceg vinha de todo um histórico de muito respeito, de um posicionamento extremamente interessante no mercado, mas que, em algum momento, precisava receber um polimento, né? Na sua imagem, na sua marca, etc. E a gente sente que você pautou esse polimento muito pela inovação. Até acompanhando uma tendência ocorrida lá, dois, três, quatro anos atrás, das seguradoras que começaram a avançar tecnologicamente. Como é que foi isso no Sindiceg? Como é que se conseguiu implementar isso tudo? Veja bem, o mercado segurador brasileiro, ele é considerado um mercado conservador. O mercado, ele é bastante enraizado em premissas. E até por ser um mercado segurador, ele precisa mesmo ser bastante conservador, porque ele precisa passar segurança para a sociedade, né? No que se refere à composição de reservas. Você não tem muita... Não é um mercado que você tem grande volatilidade de comunicação, etc. É um mercado que tende a passar para a sociedade bastante segurança. E, às vezes, isso é confundido, né? Com esse excesso de conservadorismo, é confundido e é levado para a área de comunicação. Aliás, o grande desafio do mercado segurador hoje é se comunicar com a sociedade. Sim. E, no meu entendimento, não só o Sindiceg, mas as próprias seguradoras que o Sindiceg representa, outras instituições do mercado seguro, tem um desafio muito grande de se comunicar com a sociedade. Isso antes mesmo do advento dos novos meios de comunicação que a gente utiliza, já havia esta dificuldade. E ela continua. Só que, nos últimos, vamos colocar, nos últimos 10 anos, talvez, mas isso se agravou mais na pandemia, a necessidade da utilização dos recursos digitais de comunicação, ela se tornou quase uma questão de sobrevivência para as instituições. Então, usar dos meios de comunicação tradicional, isso não dá para abrir mão disso, mas muito dos recursos digitais, né? E, para fazer isso, você precisa inovar. Quer dizer, você precisa fazer algo novo, você precisa estrear um linguajar novo, você precisa chegar num público que ainda não se chega, e aí você precisa usar estes meios de comunicação digitais, né? Com recursos de informática, para você chegar num público cada vez maior. Embora tenha esta, os dois mandatos, eu também concordo que a gente fez um esforço, não só eu, mas a equipe do sindicato como um do outro, as empresas que a gente se relacionou para nos apoiar nessa enfeitada, embora a gente tenha feito ainda, mas ainda há um espaço, um caminho muito grande para fazer. Porque eu não tenho a menor dúvida de que o grande desafio do mercado de seguros, especialmente o mercado segurador brasileiro, é se comunicar com a sociedade. A sociedade, ela não tem a percepção, e ao não saber, porque se você não tem conhecimento, você não consegue atribuir importância a algo que você não conhece. E a sociedade não tem o conhecimento devido da importância do mercado de seguros, para a existência da própria sociedade, no que se refere a planejamento familiar, pessoal, empresarial, etc. Perfeito, perfeito. Você me deu um gancho para eu te perguntar o seguinte, qual é o tamanho do mercado segurador brasileiro? Nós representamos hoje aproximadamente 6%, entre 6 e 6,5% do PIB. O mercado grande, mas ainda com uma representatividade baixa quando a gente olha para as economias mais desenvolvidas. Quando a gente olha, por exemplo, o mercado americano, lá o mercado de seguros representa aproximadamente 13%, 13% do PIB. Do PIB, né? Você vai no Reino Unido, também é nessa proporção. Então, a gente tem estudos que mostram que mercado de seguro desenvolvido e economia desenvolvida caminham juntos. Sim. Nós não temos conhecimento de uma nação que prosperou, que cresceu, que desenvolveu e distribuiu renda sem que o mercado de seguros avançasse na mesma proporção. Então, se a gente quer uma sociedade, um país desenvolvido, a gente precisa pensar no mercado de seguros, porque a correlação é direta. E? Então, este é o tamanho nosso, algo perto de 6%. Perto de 6%. De 6%. É claro que aqui a gente está colocando o seguro de saúde, inclusive as cooperativas. Mas o brasileiro, ele não tem muito esta percepção de seguro de saúde como seguro, né? Sim. Inclusive a gente tem, às vezes, o equívoco de chamar de plano de saúde. Isso. E a comentar, vou comprar um plano de saúde. Plano de saúde, né? Que, na verdade, ele está comprando um seguro de saúde. Sim. E dentre a pizza do mercado de seguros, a maior fatia é realmente dos seguros de saúde. É. Eu diria que essa pizza, ela está, basicamente, a grande maioria dela está formada por 3 ou 4 modalidades? Ou um pouquinho mais? E dentro, assim, existe o seguro de saúde, que ocupa a maior parte, depois tem o seguro de pessoas, aí dentro do seguro de pessoas existem subdivisões, né? Daí tem o mercado de capitalização, previdência privada e os seguros gerais. Seguros gerais que talvez seja o que o brasileiro mais conhece de seguro. Seguros de automóvel, seguro de incêndio, seguro de residência, né? Isso está dentro dos seguros gerais. Isso representa 19% da pizza. Então, aquilo que o brasileiro... Só 19%. Só 19%. Aquilo que o brasileiro realmente conhece como seguro é 19% da pizza. E aqui, daí, você tem várias subdivisões, né? Dentro desses seguros gerais. Perfeito. Seguros de benefícios, você divide saúde e seguro de pessoas, e do outro lado, seguros gerais. Você fala da cultura, né? E eu acho que isso é muito verdadeiro, porque, se não me falha a memória, nós temos algo em torno de 120, 123, vamos chamar de modalidades ou tipos de seguro, né? As pessoas ficam... As pessoas, as leigas, o consumidor, né? Quando você fala desse número, você diz, como assim, 123? Eu conheço o meu plano de saúde, o seguro do meu carro, o seguro da minha casa, né? Ou seja, como é que vocês estão vendo se há, inclusive, alguma movimentação da inseguradora no sentido de ampliar essa cultura, de explicar isto melhor ao consumidor? Ou seja, até o teu dedo você pode segurar se você acha que ele é importante, né? Ou seja, é... Isso é o seguro, né? Para médicos, cirurgiões, sim, sim. Onde a habilidade, né? Da mão perfeita desse cirurgião é a maior riqueza que ele tem. Então, às vezes, um cirurgião pode ter um hobby, por exemplo, de andar de moto e num acidente de moto perder um dedo, né? E aí, quanto vale o dedo de um cirurgião, né? Vou pegar o pitangui. Quanto vale o dedo? Então, quer dizer, existe até o seguro para... Existe o D&O, né? Que é um seguro para diretores de grandes empresas ao tomar decisões erradas que prejudiquem a empresa, né? Existe uma diversidade de seguros muito grande que protege as empresas, as pessoas de praticamente tudo que ela imaginar que possa ter prejuízo. Agora, depois a gente volta um pouco nesse tema. Nesta questão da cultura, eu acho tão importante a gente conversar e dialogar com a sociedade que o mercado de segurador brasileiro, diferente de em outros lugares do mundo, ele funciona num tripé. Então, você tem um segurador que são as seguradoras, né? Que são reguladas pelo Estado. Existe a superintendência de seguros privados que regulam as seguradoras que nós representamos, né? Numa outra parte, você tem o corretor de seguros que por força de lei as seguradoras não podem vender seguros. Sim. Quem vende seguro do Brasil é o corretor de seguros, que não é funcionário das seguradoras. É uma profissão legalmente constituída e o corretor... Autônomo. Autônomo, os corretores de seguros, ele vende seguros para quantos seguradores ele tiver. Hã? E no outro, no outro, vamos dizer, nesse tripé, no outro lado você tem o segurado. Esse tripé, ele tem que funcionar independente, mas de forma harmônica. Sim, né? E há uma confusão na sociedade entre o que é segurador e o que é corretor. Então, às vezes, ele diz, olha, eu fiz o seguro com o fulano de tal. Ou com uma determinada empresa e aqui não é uma seguradora, é um corretor. Então, este conhecimento também é importante para o segurado ter clareza de qual é a responsabilidade do segurador e qual é a responsabilidade do corretor. até porque, desculpe te interromper, mas me veio à mente um dado, eu não sei não sei precisar exatamente um número, mas sei te dizer que é muito expressivo a quantidade de pessoas que vai para a internet na busca por comprar um seguro. E muitas vezes fecha o negócio pela própria internet e nem desconfia que no meio do processo tem um corretor. Tem um corretor. Né? Quem está vendendo ali na internet é um corretor. Sim. A imensa maioria é uma corretora que tem um canal de distribuição pela internet, mas é um corretor de seguro. A imensa maioria das vezes, né? Você acha que na medida em que se propaga mais essa cultura do seguro atuando nesse tripé, o mercado cresce? Ou seja, tem informações que a gente pega no mercado que às vezes projeta esses 6% do PIB para algo em torno de 10, 11% num futuro próximo. Isso passa por esse... Primeiro, o número é esse. Segundo, passa por esse processo, na tua opinião, de melhor especificar isso, principalmente para o consumidor? É, veja bem. Existe um plano nacional de desenvolvimento do mercado de seguros que pretende chegar em 10% do PIB, né? Que seria um... Que é um desafio muito grande. É praticamente dobrar o nosso tamanho na economia. Então, existe um plano. E dentro desse plano está muito claro a responsabilidade do corretor, das seguradoras e também dos segurados. Agora, se eu entendi a tua pergunta, ela passa... Se o uso disso, de internet, será prepoderante para a gente chegar no... não só o uso da internet, mas o esclarecimento ao consumidor da variedade e tipos de seguro que ele pode fazer e da importância disso para a vida dele, seus familiares, a questão empresarial, etc. Não, é decisivo. E aí volta no que a gente estava conversando, falando no início da nossa conversa, que é a forma de você se comunicar com a sociedade. E se nós não conseguimos chegar no consumidor final com uma comunicação eficiente, nós não vamos conseguir fazer com que o mercado cresça e se desenvolva. Que também tem esse outro fator. Às vezes, fica muito pensando no crescimento do mercado de seguros e esquece que ele também necessita se desenvolver. Sim. Porque crescimento não é sinônimo de desenvolvimento. Perfeito. Então, e as duas coisas têm que caminhar junto. E o crescimento, você pode usar de meios, às vezes, mais técnicos e operacionais e você chega num crescimento. Mas se você não desenvolver o mercado paralelamente, ele não é sustentável. E o desenvolvimento do mercado de seguros passa por esta tomada de consciência da sociedade da necessidade da proteção. Eu vou te dar um dado aqui bastante curioso a respeito. A gente teve agora recentemente essa tragédia lá no Rio Grande do Sul, uma enchente que... Muito bom. Desculpe te interromper, o estado justamente abordar esse assunto a partir da tua última fala. O estado está se reorganizando lá, se reconstruindo, etc. para a gente comparar, acho que uma década atrás, a gente teve um fenômeno chamado Katrina nos Estados Unidos, onde também teve uma enchente enorme na cidade de Nova Orleans. eu não sei se a cifra é bem esta, mas para reconstruir Nova Orleans foi algo perto de 90 bilhões de dólares. Desses 90 bilhões de dólares, algo próximo a 80 bilhões, ou seja, 90% do que foi necessário para reconstruir Nova Orleans veio do mercado de seguros. Muito bom. Enquanto que aqui no Rio Grande do Sul, esses dados são revisados constantemente, mas a última informação que eu tenho é que para reconstruir o estado do Rio Grande do Sul serão necessários 30 bilhões de reais. E embora o mercado de seguros tenha participado com cifras importantes, algo perto de 10% da reconstrução do estado do Rio Grande do Sul vai vir do mercado de seguros. Ou seja, no Brasil, se a gente fizesse paralelo com o New Orleans com o Brasil algo em torno de 10% do tamanho da reconstrução. Em New Orleans foi 90% da reconstrução. Ou seja, isso nos projeta efetivamente a distância não só da cultura como a indenização que o mercado de seguros está pagando, já pagou lá no Rio Grande do Sul é na ordem de bilhões de reais. Sim. Então ele não pode diminuir a importância que o mercado de seguros teve lá. Mas a gente tem que olhar pelo percentual da proporção que, embora a gente indeniza, estamos indenizando lá bilhões de reais, poderia ser muito mais se a sociedade tivesse preocupado com a proteção. E aí, Sica, não é, porque no Brasil tem uma parte de pessoas que não consomem seguros porque não pode mesmo, por um país com gravíssimos problemas de distribuição de renda. Agora, tem uma parte muito grande da sociedade que não consome por falta de esclarecimento. Sim, perfeito. Não é, se nós olharmos lá no que aconteceu no Rio Grande do Sul, você vai ter gente com poderio financeiro muito grande que perdeu a volumar das quantidades de dinheiro simplesmente por não ter feito seguro. E não fez seguro não é porque não tinha dinheiro para fazer isso. Sim, sim. Porque não foi devidamente esclarecida, porque não tinha percepção de risco e etc. Então, veja bem, isso é um problema para o país. Porque se eu vou para os Estados Unidos, a maior potência econômica do mundo, quando tem um desastre lá, o mercado de seguros privado repõe o que a sociedade perdeu, embora seja um Estado rico, ele é desonerado. Perfeito. Quanto que você aqui no Brasil você tem um mercado subdesenvolvido no mercado de seguros, quando vem uma tragédia dessa, você onera o Estado. Aliás, o próprio aeroporto de Porto Alegre, quem está reconstruindo lá na sua grande parte, é o Estado brasileiro. Deixa eu aproveitar e pegar uma carona nisso que você falou e entrar num... Discute-se aí agora a questão do custo, o valor na transmissão do patrimônio, o valor de herança. Ou seja, isso deve ser... As custas disso devem ficar muito maiores, né? Isto é uma oportunidade para o mercado? Sem dúvida. Me parece que sim, né? Sim, essa discussão eu já tenho feita há uns cinco anos com a sociedade, nas oportunidades que eu tenho. Veja, e às vezes entram outras coisas nessa discussão. na França a herança ela é tributada perto de 40%. 40% da França significante. E outros países é algo semelhante, principalmente na Europa. Então, na França e outros países também, eu não vou dar número porque eu sei o da França, as pessoas não têm esta preocupação de deixar herança para os seus filhos. O que se faz? Um bom seguro de vida. Por que as famílias não têm essa preocupação? Porque na transmissão do bem o Estado vai ficar com a parte significativa. mas isso traz grandes benefícios para a sociedade. Primeiro, quando eu não tenho esta preocupação de deixar herança, eu tenho uma vida econômica mais ativa. Você ajuda a diarar a economia, inclusive, Você move perto, sem dúvida. É o turismo, é o seguro de saúde, você guarda mais na Previdência, viaja mais, gasta mais. Por quê? Porque a razão para mim guardar ela é perigosa, porque na medida em que na passagem dos meus bens o Estado vai se apropriar de uma quantidade. Então, o primeiro ganho é esse de você ter uma economia mais ativa. É muito comum você ver as pessoas viajarem, os europeus viajarem muito, gastarem muito com serviços, justamente por conta disso. Ah, mas e a vida do meu filho? Eu preciso prover minha prole caso eu venha a faltar num acidente ou numa doença inesperada, ou mesmo na velhice, né? Então, lá se contrata um bom seguro que deixará a família amparada numa... Eu diria assim, é um processo, ou seja, como processo vai levar um certo tempo, mas a indústria do seguro precisa começar. É. Ah, esse tipo de coisa. Existe, eu não sei bem como é que está isso no Congresso, mas existe uma discussão forte do aumento no Brasil da tributação da herança. Parece que começa pelas grandes fortunas, escalona diminuindo, mas eu vejo como uma grande oportunidade pro seguro de pessoas uma vez que isso venha de fato acontecendo. Perfeito. Eu queria, chegando quase que aqui ao final desse nosso bate-papo, eu queria voltar um pouquinho lá no começo e falar um pouquinho da inovação e tecnologia, mais um pouquinho, ou seja, inteligência artificial, etc, porque a gente entra também no próprio Sindiceg num posicionamento novo, ou seja, me referindo, repetindo o que eu comecei pouco atrás e que precisava polir a marca, eu acho que esse trabalho foi feito, mas agora ela precisa enfrentar um novo ciclo, a partir desse novo posicionamento tecnológico de inovação, etc, como é que você está vendo isso aí para frente, o teu mandato está meio que indo para o final, você vai deixar o Bairan? Eu acho que precisava fio, não só para o nosso sindicato, mas para todas as instituições, é se comunicar com aqueles que ela representa e no nosso caso se comunicar com a sociedade, com o mercado de seguros e com a sociedade, e aí a inovação nestes meios de comunicação ela é questão de sobrevivência, não existe outro caminho se a gente não conseguisse se comunicar, atribuir, dar conhecimento da importância da instituição e junto com ela a importância da instituição segura. Nós somos o porta-voz das seguradoras juntos às entidades representantes. Nós somos o porta-voz das seguradoras do mercado de seguros junto à sociedade. e é preciso se comunicar de forma rápida e eficiência com uma sociedade que precisa tomar conhecimento da importância do mercado de seguros. E aí você falou da inteligência artificial e eu acho que ela é decisiva porque a inteligência artificial ela aumenta a assertividade na comunicação. Sim, ela está chegando por exemplo no WhatsApp que é uma ferramenta para o brasileiro. Exato. brasileiro hoje decidiu vir como no WhatsApp. Então a inteligência artificial o uso dela vai aumentar a assertividade na comunicação vai chegar com rapidez a quem precisa chegar e aí a gente vai conseguir levar essa mensagem da importância do ciclo. Eu acho que o grande desafio que a gente tem para o futuro breves para o amanhã mas o amanhã é de amanhã mesmo do sindicato é manter esta comunicação eficiente usando o que há de mais moderno para a gente conseguir chegar aonde a gente precisa que é se comunicar com eficiência a sociedade comum. Então a inovação não é que a gente tenha talvez optado pela inovação ela foi uma questão de sobrevivência e ela continuará sendo uma questão de sobrevivência. Aliás comunicar-se é o grande desafio da humanidade e eu acho que o que fez a humanidade se desenvolver e cada vez se desenvolve numa velocidade mais rápida foi a arte de se comunicar sim note que na pré-história antes da da escrita o conhecimento não era passado e você teve grandes eras ali perdidas quando você inventa a escrita e a escrita é a forma é é eficiente que se armazenou conhecimento e permitiu com que o passado se comunicasse com o presente e projetasse o imen fez com que a sociedade começasse a armazenar seu conhecimento comunicar o seu conhecimento e a partir disso o desenvolvimento vai cada vez mais rápido né e eu acho que esta comunicação assim como lá na pré-história a descoberta da escrita foi decisivo para o ser humano e para a humanidade se desenvolver hoje ela continua com o mesmo grau de importância a única questão é que eu não uso mais a até uso a escrita evidentemente mas os novos meios de comunicação eles continuam aí para que a gente possa continuar se desenvolvendo crescendo e chegando aonde a gente precisa chegar então comunicação é decisivo para a gente se desenvolver crescer e a chegar nos objetivos que a gente deseja muito bem Altevir estamos chegando ao final aqui de mais essa edição do Trade Talks eu queria agradecer imensamente a tua presença e deixar contigo para as suas despedidas muito bem eu agradeço a Trade agradeço você pelo convite de estar aqui e será uma honra a gente voltar aqui mais vezes bater o papo conversar dar conhecimento falar sobre seguro mercado muito importante para a sociedade e para nós como um todo muito obrigado pelo convite perfeito muito obrigado um abraço a todos e para nós Obrigado.